Oi pessoal aqui na TVOC, hoje você começa uma viagem muito legal com a gente para acompanhar a doma de um potro. É um documentário que nós vamos fazer do passo a passo que a gente mexe ao longo dos dias, toda semana a gente sobe vídeos do nosso trabalho para você acompanhar aí a doma de um potro. Essa é uma potranca, uma fêmea muito especial, quarto de milha, chamada Best Friendly, que a gente vai chamar de best aqui na nossa gravação. E ela é mais especial ainda porque ela é de uma sobrinha muito querida minha, da Maria. Então o nome do nosso documentário vai ser A Doma da Potra da Maria, tá bom? Nós vamos começar hoje com aproximação, confiança e tal. Explica para vocês um pouquinho do que a gente faz e você vai acompanhando aqui na TVOC semana a semana. Todo dia que a gente mexer a gente vai gravar um pouquinho para compartilhar com vocês essa doma da potrinha da Maria, tá bom? Ela vai morar bastante tempo com a gente aqui, então é uma coisa bem tranquila, sem pressa, porque a Maria tem só 3, 4 aninhas de idade e vai aproveitar dela daqui bastante tempo ainda. Então a gente vai fazer essa égua, essa potra com bastante calma. Coisa de mais de ano aí que a gente vai trabalhando ela e você hoje está vendo ela pela primeira vez e ela nunca viu trabalho na vida, ela nunca viu nada do que é trabalhar, tá bom? Acompanha com a gente aí que vai ser legal.